Vamos lá pro Zezinho, acabou. Agora o primeiro tempo clássico entre Serra Branca e Picos aqui no Sítio Pico. Nós estamos com o jogador Valdir aqui, que ele vai falar sobre esse primeiro tempo. Foi um primeiro tempo bom, as duas equipes jogaram ou foi meio embaçado por conta do campo que está lagado? Não, foi um jogo duro, as duas equipes estão jogando bem, mas o campo está ruim, muito ruim mesmo. Mas foi um bom primeiro tempo. Espero que no segundo tempo a gente consiga fazer gol. Sendo que as duas equipes criaram o gol, tanto a equipe do Sítio Pico e a Serra Branca trabalharam, mas não chegaram ao gol de nenhuma equipe, nem outra. E agora vai ficar pro segundo tempo? Vai ficar pro segundo tempo. Agora a gente vai, depois no segundo tempo a gente consegue ser o objetivo que é fazer um gol. Você como capitão da equipe do Sítio Pico, como é que vai voltar a equipe do Sítio Pico? Vai voltar com a mesma equipe? Ou você vai fazer as modificações para o segundo tempo? Não, vai ter algumas mudanças agora. Vai mudar um ou dois jogadores aí pra ver se melhora mais. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do jogador. Valdir que já vai pro vestiário que daqui a pouco está de volta no segundo tempo.